O que é isso? Como faz para ser candidata? Olá, secretária Evandro Garlam. Eu sou Maria Belônia e estou pré-candidata à prefeita por Valparaíso de Goiás. Quero parabenizar por este quadro e aproveitar e perguntar. É verdade que a Fundação Republicana Brasileira presta serviço de apoio a parlamentares e prefeitos junto aos órgãos federais? Deixo aqui um grande abraço meu e de toda a família republicana de Valparaíso de Goiás. Olá, Maria Belônia, pré-candidata à prefeita em Valparaíso de Goiás, tudo bem? Sim, a FRB tem um setor que trabalha exclusivamente para garantir assistência às causas municipalistas. É a Central de Atendimento aos Municípios, a CAM, que foi criada para auxiliar parlamentares e a orientar gestores municipais que buscam recursos financeiros junto aos órgãos federais em Brasil. A equipe da Central é especializada e conhece a fundo como funciona a máquina municipal e possui conhecimento em orçamento, tributação e projetos e está pronta para tornar as visitas dos prefeitos e parlamentares aos ministérios mais exitosa. Se você deseja conhecer melhor ou mesmo solicitar uma consultoria, basta entrar em contato pelo e-mail cam.fundacãorepublicana.org.br Muito obrigado pela sua participação, Maria Belônia, e um grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí